O jogo do conheço pela Copa do Brasil é marcado por confusões e torcedores são atingidos por bombas. Alunas de 9 anos ficam feridas após ataque em escola do Ceará. Brasileiras vítimas de golpe em aeroporto são soltas após mais de um mês presas na Alemanha. Vazamento de documentos confidenciais do Pentágono abalam autoridades americanas. Japão emite alerta depois do lançamento de míssel da Coreia do Norte. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente no vídeo de hoje. Aí tem o Absurdo da Semana e hoje eu estou aqui com o Digo Blackson por trás das câmeras que a gente vai contar as notícias. As notícias. A média de like hoje eu quero... vou fazer uma média modesta aí. 13.857 likes. 13.857 likes. E na quinta posição a gente vai falar sobre bombas que foram jogadas no meio da torcida durante o jogo da partida válida pela Copa do Brasil entre Corinthians e Remo, né? Isso ainda fora do estádio. Nessa quarta-feira o Corinthians perdeu para o Remo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e o time do Pará venceu por 2 a 0. Mas a partida também ficou marcada pelas confusões que quase fizeram com que ela fosse adiada. Então eu acho inclusive que esse adiamento só não aconteceu porque o momento das explosões foi muito próximo do jogo. Se fosse uma hora antes, provavelmente o jogo ia ser adiado. Porque de início não se sabia o número de mortos possíveis, o tamanho do ataque em si, porque foi algo, igual a gente falou, plantado dentro da torcida, né? Torcedores que foram assistir ao jogo ali no estado do Mangueirão, em Belém, viveram então essas cenas tensas onde tivemos explosões, né? Alguns relatos falam que um ônibus que estava levando torcedores do Corinthians foi atacado por Rojões. Alguns vídeos foram filmados e em um dos vídeos dá pra ver as pessoas falando ali sobre alguém que foi atingido e uma roda se formando ao redor de uma pessoa caída no chão. Era um homem que estava estendido no chão, gravemente ferido. A informação inclusive é que dois torcedores do Corinthians foram atingidos nas costas por Rojões. Tem uma imagem muito forte que a gente não vai poder colocar, obviamente, até pra poder preservar a pessoa que passou por isso. Mas a imagem é muito forte, é literalmente um buraco nas costas do cara. É um buraco que, cara, cabe quase uma bola, literalmente é um buraco desse tamanho nas costas do cara. Porra, mas imagina, mano, um Rojão, mano. Então, a gente falou aqui no canal uma vez sobre brigas de torcidas organizadas. Eu lembro que a gente fez esse vídeo. E a gente falou sobre uma vez onde a torcida, não lembro de quem foi, acho que foi de São Paulo. Mas não faz diferença, porque qualquer uma das faria isso, no final das contas. Não estou criminalizando a torcida de São Paulo, só pra contar o caso. A torcida de São Paulo, acho que jogou uma bomba na torcida do Corinthians. E eu lembro que era na torcida do Corinthians. E aí essa bomba explodiu na cabeça de um cara e aí o cara acabou falecendo, certo? E aí essa bomba explodiu na cabeça do cara e aí deu uma RBO. Na época, chegaram a proibir um monte de coisa no estádio. E as torcidas de São Paulo são as que têm mais veto. Elas não podem ir um no estádio do outro. As torcidas de São Paulo não podem levar a bandeira. Agora que voltou a poder levar a bandeira. Mas já tem ali quase que um veto total da festa na arquibancada pra tentar evitar esse tipo de confusão, né? Só que nesse caso aqui, apesar de envolver uma torcida do Corinthians, a PM desconfia que o motivo seria uma retaliação prometida por torcedores do Pai Sandu. Que é rival, inclusive, do Remo que o Corinthians estava enfrentando ontem. Então, até se fosse colocar em uma lógica, né? Os torcedores do Pai Sandu estariam junto com o do Corinthians. Só que existe uma antiga cooperação entre corinthianos e Remo. Então já tem ali uma ligação. E antigamente, segundo a própria polícia, houve ali uma tomada de bandeiras. Onde os corinthianos tomaram essa bandeira de uma torcida organizada do Pai Sandu. E na época eles prometeram vingança. E a vingança, então, veio agora, anos depois. Então, não tendo nada a ver com o jogo de ontem em si. E sim com uma treta já antiga. Na quarta posição, a gente vai falar de um ataque em uma escola do Ceará. Nessa quarta, duas estudantes ficaram feridas depois de serem atacadas por um aluno de uma escola de Farias Brito, no Ceará. As duas vítimas têm nove anos. E o suspeito da agressão é um adolescente de 14 anos que estuda no nono ano do ensino fundamental da mesma escola. Ele, inclusive, já foi apreendido pela polícia. As alunas são do quarto ano do ensino fundamental e foram atingidas por um objeto cortante. Segundo a prefeitura, uma delas teve uma lesão superficial na parte de trás da cabeça, foi levada para o hospital e já teve alta. Já a outra aluna teve uma lesão mais forte, uma lesão profunda, frontal, deixando, inclusive, ali exposto o crânio dela. Ela teve que ser levada também para o hospital, mas os sinais de vida dela estão ali estáveis, o que é uma boa notícia. No momento, ela está em uma UTI pediátrica, fazendo exames e deve passar por uma cirurgia. As aulas da escola como medida protetiva foram suspensas, então, agora na quinta e na sexta-feira. E esse ataque aconteceu ali no início da tarde, durante as aulas. E agora, as autoridades locais, prefeitura, polícia e tudo mais, vão traçar um plano para poder proteger as escolas da cidade. Cada vez mais a gente vai ver esse movimento acontecendo. Mano, aqui em Santa Catarina, eles fizeram isso, né? Por conta do que aconteceu em Blumenau. Isso, e aqui na nossa cidade, em Balneário Cambriu, por exemplo, quando eu venho da minha casa para o estúdio, eu passo por algumas escolas. E, mano, sem mentira nenhuma, no outro dia que eles anunciaram, já tinha em cada porta de escola uma viatura da guarda, tá ligado? Realmente é um negócio meio assustador, se tu for parar para pensar, tá ligado? E é aquele negócio, né? Existe um mundo que a gente quer viver e existe um mundo que a gente vive. Sim. Eu queria viver num mundo onde você leva o seu filho para a creche e você não tem medo que nada vá acontecer com ele. Porque ele tá numa creche, são crianças, tá lá, tá estudando, tá seguro. Na escola, a mesma coisa. Queria viver num mundo assim. Mas a gente não tá mais vivendo num mundo assim. Hoje existe um perigo real de alguém entrar em um dos locais e fazer ali um massacre, tirar a vida de inocentes. Então, como que a gente pode prevenir e proteger a vida de inocentes a partir de agora? Talvez seja colocando, num primeiro momento, viaturas por lá. Que são pessoas que foram treinadas para poder lidar com arma e que podem tentar evitar esse tipo de situação. Só que a gente tem que falar sobre isso também. É tentativa. Não é certo que um policial por lá vai garantir que não vai rolar um massacre. Porque esse cara que vai para lá, ele tem uma diferença do policial. O policial, quando vai para um tiroteio desse, ele preserva a vida dele. Claro. Porque ele vai voltar para casa, ele tem uma família, tem tudo. Ele tá preservando a vida dele. O cara que tá fazendo um golpe desse, normalmente não preserva a própria vida. A intenção dele é criar o maior número de vítimas possíveis. E se ele tiver que colocar a vida dele ali no jogo, ele coloca. Entendeu? Se ele tiver que levar um tiro, ele leva. A gente tem até um exemplo que apareceu essa semana no canal, onde dois policiais estavam dentro de um banco. Um cara dos Estados Unidos entrou nesse banco, atirou, matou os dois policiais, matou mais três pessoas e também morreu. Certo? Por quê? Porque ele chegou do nada, os policiais não estavam esperando, já atirou nos dois. E depois ali, ele não ficou com medo de botar o corpo dele em risco. Certo? Então, é uma situação de perigo, porque a gente tem que fazer algum tipo de contenção no lado da segurança. A segurança pública vai ter que agir, mas junto disso a gente tem que ter um tratamento da educação. É, tem que ter um pensamento mais fundo, né? Óbvio, porque isso é um problema de sociedade. A sociedade brasileira tá se tornando mais violenta. A gente não tá falando só desse problema aqui, de escose, coisa do tipo. A gente tá falando de ataques em brigas de trânsito, ataques envolvendo marido e mulher, ataques envolvendo amigos. A gente viu um cara que matou sete pessoas por conta de sinuca, recentemente. Então, esse tipo de situação mostra que a nossa sociedade tá doente. Inclusive você que é um pouco mais irritadinho e que briga fácil e tal, porque não liga de levar umas porradas. Porque tem gente que é assim. Ah, se eu levar umas porradas, levei. Se eu der também, vai ser gostoso. Tem gente que é assim. Você que tá assim, você tá correndo mais risco de vida hoje. Porque você pode encontrar alguém mais bravo que você e que vai te meter um tiro na cara. Isso é verdade. Então, o Brasil hoje tá assim. É um lugar onde agora a gente tem que voltar a uma casa e não acelerar ainda mais. Se você tem um motivo pra brigar com alguém, repense duas vezes. Porque se você brigar com o cara, pode ser que seja a última briga da sua vida. Verdade. O Brasil está assim. A gente não tá falando só de um caso no Ceará. Por exemplo, esse caso aconteceu ontem no Ceará. Há dois dias atrás a gente teve um ataque também em Manaus. E a gente, na semana passada, tava aqui falando de um ataque feito em Blumenau. Então, basicamente, a gente tá tendo um ataque ou tentativa de ataque todos os dias aqui no Brasil. Inclusive, nesse mês de abril, onde a gente até vai fazer um vídeo aqui no canal explicando por que que no mês de abril a gente tem tanto ataque às escolas. Tem um motivo pra isso, tá? Inclusive, existem datas que são previstas onde você pode ter um ataque. A data de ontem era prevista como um dia pra ter ataque. O dia 20 de abril é um dia que a gente deve ter algum tipo de movimento também. Porque são dias simbólicos. A gente vai explicar tudo isso num próximo vídeo, então, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre brasileiras vítimas de um golpe que agora foram soltas lá na Alemanha. As brasileiras Jane Pauline e Katina Bahia foram soltas na Alemanha. Elas que formam um casal foram vítimas de um golpe durante uma viagem que elas estavam fazendo e foram presas no dia 5 de março em Frankfurt. De acordo com investigações da PF do Brasil, ambas saíram do aeroporto de Goiânia e fizeram escala em Guarulhos, onde tiveram as etiquetas das malas delas, né? Trocadas ali por um grupo criminoso que colocou essas etiquetas delas em malas carregadas com drogas. Olha... Ou seja, elas colocaram as malas delas, tiraram a etiqueta, colocaram em outra e acusaram elas de um crime. Pra caso aquela mala fosse pega por alguém, fosse descoberto o esquema, os verdadeiros responsáveis não fossem culpados. E foi o que acabou acontecendo. A mala foi descoberta e com isso você chegaram até o nome das ruas. E então prenderam as ruas na Alemanha, mesmo elas não tendo feito nada. Isso porque na mala a gente tinha 40 quilos de coca dentro dessas malas. Imagina... Ô mano, imagina tu vai fazer uma viagem, tá ligado? Ah, vai curtir, vai... Sei lá, mano. Chega lá no país e só é preso. O mais doido é que a gente fez esse mesmo trajeto. Fez. Eu digo e o Nicolas. A gente foi de São Paulo pra Frankfurt, pela Latam, que é a empresa envolvida. E pegou um voo em Guarulhos. A gente despachou uma mala grande. Uma mala grande, lembra? A gente foi despachar. Quando a gente chegou no guichê pra poder despachar, a moça do guichê cobrou da gente 850 reais pra despachar a mala. E ela falou com todos os... 850 reais. Aí tinha como pagar lá direto pelo Pix e a gente não tinha o Pix. Ah, eu pagava no cartão de crédito. O cartão de crédito é lá no outro lugar. A gente chegou no outro lugar, viemos pagar a mala. Chegamos pra pagar a mala, o cara falou, não, 350 reais. A gente teve uns 500 reais aí de faturamento que ia pra essa moça ou então ia pra algum outro tipo de esquema ali. E ali a gente já ficou tipo, caraca. A gente não reclamou porque não foi o contrário que aconteceu, né? Sim. Então a gente só aceitou. Mas vendo que isso aqui aconteceu, eu imagino que realmente essa rota já tá comprometida há algum tempo. Eu dou graças a Deus que a gente não se ferrou mais, né? Graças a Deus, né? Porque até quando a gente chegou lá, a gente também teve problema com a polícia de Frankfurt. Eles são bem exigentes pra você conseguir entrar no país, principalmente através dessa rota. Aí a gente chegou a ter o cartão de embarque carimbado pra poder voltar pro Brasil. E depois de uma mulher lá que era representante política de brasileiros e tudo mais, que falava um português muito bom, inclusive, fluente, né? A mulher lá não falava muito bom. Ela conseguiu soltar a gente por lá, né? E conseguiu passagem pra gente, porque a gente já tinha, era uma escala, a gente ia pra Berlim, né? De Frankfurt pra Berlim, a gente só ia passar uma hora em Frankfurt, a gente ficou seis horas esperando, a gente perdeu o voo, ela conseguiu resolver tudo isso pra nós. Só que no caso das brasileiras era algo muito maior. Era 40 quilos de cocaína, cara, tá ligado? Então o caso virou alvo da Operação Iraúna da PF, que prendeu seis pessoas por enquanto, que são suspeitas de participar do esquema. Não são suspeitas, não. Participaram diretamente, porque tem até, né, imagens disso. Esse é um esquema de muda de malas que provavelmente já acontecia há algum tempo. A gente tem as imagens que foram publicadas do caso delas, mas com certeza agora eles vão conseguir recuperar imagens de vários outros casos. Segundo a PF, as malas foram conferidas e separadas da esteira em uma área restrita, por dois funcionários. Eles retiraram a identificação, deixando apenas uma etiqueta com o peso das bagagens. Na área de bagagens de viagens internacionais, um funcionário colocou as etiquetas delas nas bagagens com drogas, se aproveitando de um ponto falho e cego das câmeras. Mas de onde vieram essas malas? Bem, duas mulheres foram flagradas chegando ao aeroporto e entregando as malas a uma funcionária de um guichê de uma empresa dentro do aeroporto, que depois admitiu fazer parte do plano. As malas com drogas então entraram na seção de bagagens de embarque doméstico para evitar a fiscalização com raio-x. Em seguida, as malas foram desviadas em um veículo terminal de voos internacionais. Então, agora na terça-feira, a Katina e a Jane deixaram a prisão depois de um pedido do Ministério Público Alemão. As duas já se reuniram com a família que foi para a Alemanha para poder encontrar elas. Inclusive, cara, que situação, né? Doideira, porque é o seguinte, se estava saindo daqui e estava tudo esquematizado aqui, está tudo esquematizado lá também. Claro. Óbvio que está. Como é que ia chegar lá? Não ia chegar lá à toa, certo? Tinha um esquema por lá também, provavelmente. Tem que ser investigado o outro lado também, até porque agora as duas ficaram mais de um mês presas, injustamente, no que eu considero uma incompetência enorme, tanto do aeroporto de Guarulhos, quanto do governo brasileiro, quanto do governo alemão, certo? Porque se você tem câmeras de segurança que mostram literalmente o que aconteceu, e tem mulheres alegando que passaram por uma fraude, certo? E, de certa forma, você podia checar isso, né? Porque existiam as malas reais delas. Sim. Como que não foi provado isso antes? Como que não conseguia essas imagens antes, já que elas eram tão importantes, e já que a gente estava falando da liberdade de pessoas que estavam ali em jogo, né? Então, foi um caso aí que representa até um problema para o Brasil, diplomaticamente, porque essa adulteração das malas, ela foi utilizada agora para mandar coca. Beleza. Isso é um problema que a gente tem, porque é um crime, mas poderia ser bem pior. Você podia ter uma substituição de uma mala que tem uma bomba dentro. Então, mano... E se um cara que, por exemplo, falou que tinha coca ali dentro, mentisse e mandasse uma bomba? Esse cara que está fazendo o negócio nem saberia. Então, esse esquema aqui mostra uma brecha muito forte no nosso maior aeroporto do Brasil, no que tem maior número de voos internacionais. Então, é algo a se preocupar. E o Brasil deve a resposta não só às duas, como a todo mundo. É isso, né? Quer dizer, então, que quando eu estiver viajando, saindo de Guarulhos, corre o risco de eu sair preso e ficar preso em um lugar aí mais de um mês por conta de um esquemão que tem lá dentro. E o pior é que fica cada vez mais difícil para nós brasileiros poder conhecer outros países. Porque, imagina, tu vai ter o passaporte brasileiro, os caras já vão querer ainda mais revistar. Se os caras já estavam daquele jeito com a gente. Imagina. Quando a gente foi agora, imagina. Nossa. Na segunda posição, a gente vai falar de um vazamento de documentos do Pentágono. O governo dos Estados Unidos está falando de tudo agora para poder conter um grande vazamento de documentos confidenciais do Pentágono. Esses documentos apareceram online no mês passado na plataforma do Discord. Então, olha que doideira, né? Mais doido. Bem público, assim, né? Sem nenhum medo de aparecer. Isso de acordo com capturas de telas que foram analisadas pela CNN. Mais doido é que parece que os documentos não foram conseguidos de forma virtual. Ou seja, parece que foram conseguidos de forma física. Porque tem uma foto dos documentos amassados num canto, mostrando como se eles fossem, talvez, descartados e recuperados por quem conseguiu essa foto. Certo? Caramba, o cara meio que revirou o lixo. Talvez seja alguém de dentro do próprio governo. Até por isso que tem tanta preocupação. E o que tem de tão importante nesses documentos? A CNN teve acesso a eles, às imagens que foram postadas no Discord, né? E revisou 53 documentos diferentes que foram vazados. Lá a gente tem detalhes sobre o tamanho da espionagem dos Estados Unidos em alguns aliados importantes, como Coreia do Sul, Israel e Ucrânia. E também revela a participação direta dos espiões americanos dentro do Ministério da Defesa Russo, que é algo bem importante. E também as participações e conversas do governo americano com a organização criminosa Grupo Wagner, que tem contato direto ali também com o Putin. Então, vocês veem como, né? Tudo por trás das cortinas fica muito mais estranho, né? Porque quem parece muito inimigo acaba conversando e acaba discutindo coisas, né? E isso aqui, cara, esse tipo de vazamento, ele pode ferrar os Estados Unidos diplomaticamente porque a Rússia pode tomar como uma verdade, porque foi inclusive confirmado pelo Pentágono que o vazamento dos dados era real e questionar por que os Estados Unidos estavam fazendo esse movimento de espionagem. Como se a Rússia não fizesse o mesmo. A Rússia faz exatamente o mesmo. Mas, obviamente, ela tem agora essa carta na mão. Pô, mas é o que a gente sempre fala, né, mano? Os caras estão sempre esperando uma brecha pra poder dar um passo maior, tá ligado? Pô, e sabe o que eu acho mais doido? Que os caras colocaram em Hollywood esse tipo de coisa de espião, que nem o 007. Na minha opinião, pra que que serve um 007? Ele é como se fosse um personagem pra deixar mítica a imagem de um cara que é espião. Romantizar também, né? É, não, não. Não é nem romantizar. É, tipo, ridicularizar. Como se fosse só dentro da fantasia que fosse possível. Ah, sai daí 007. Ah, entendi. Entendeu? É meio que isso. Vamos montar um cara que é impossível de fazer o que ele faz pra mostrar que, realmente, tudo isso que falam dos espiões americanos é, pô, é uma balela. Ninguém faria isso, pô, ninguém é o 007. Pode crer. Entendeu? Enquanto isso, acontece de verdade esse tipo de espionagem por todo mundo. Na primeira posição, a gente vai falar sobre o Japão ter emitido um alerta por conta de um míssel da Coreia do Norte. O Japão instruiu os moradores de Hokkaido a se abrigarem na manhã de quinta-feira depois de um lançamento de um míssel norte-coreano. Em um alerta inicial, o governo disse, evacuem imediatamente a cidade, pedindo que as pessoas, inclusive, fossem pra algum prédio ou então pro subsolo, em algum local que fosse protegido, né? O aviso dizia que o míssel deveria pousar por volta das 8 horas no horário local. Ou seja, eram 8 horas da noite aqui no Brasil e 8 horas da manhã por lá, né? E segundo a guarda-coceira do Japão, o míssel caiu no mar, muito longe de Hokkaido, inclusive. Não chegou a atingir o local que eles imaginavam que atingiria. Mas a gente começa a ver que a influência desses ataques e desses treinamentos, né, que estão rolando pela Ásia, começa a mudar a vida de todos. Porque a cidade foi totalmente paralisada, todo mundo foi obrigado a ficar em casa com medo de um bombardeio da Coreia do Norte. Então esse medo, ele foi real hoje. Hoje, ele foi real, ele aconteceu. Policiais e bombeiros se mobilizarem pra poder proteger os cidadãos dali. Então cada vez mais vai aumentando a tensão do continente asiático. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, vai deixar o seu like, se inscrever no canal. E vai assistir o nosso vídeo sobre eu, a Patrônia das Crianças, que saiu ontem, beleza? Tamo junto, valeu a nós. Tchau. 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 Tchau.